O colorista de quadrinhos Dijo Lima, 34 anos, conhecido por trabalhos desenvolvidos na Marvel, morreu neste domingo, dia 15. Ele passou mal durante passeio com cachorros em Pacatuba, Ceará. A família ainda levou o cearense a uma unidade de pronto atendimento, UPA, do município, mas ele não resistiu. Leila Lima, esposa de Dijo, contou que o marido sofreu embolia pulmonar. Na UPA, ele recebeu atendimento médico e sofreu uma parada cardíaca. Os profissionais de saúde chegaram a reanimar o colorista, mas minutos depois ele sofreu uma segunda parada e não resistiu. A esposa do cearense ainda declarou que o marido finalizou duas novas produções do X-Men e Homem-Aranha para Marvel. Segundo ela, uma terceira produção estava para ser entregue. O velório do colorista aconteceu no município de Macaracanau. O septamento está programado para acontecer em um cemitério de Managuape. Com atuação no mercado internacional, há oito anos ele produziu aventuras para Lego, Hasbro, Titan Comics, Dynamite, Imagem, entre outras editoras. O amor pelos quadrinhos veio na infância, abiscando no intervalo das aulas. O sonho inicial era ser desenhista, mas Dijo Lima adiou os planos para labutar em outras áreas. Com muito esforço e estudo, voltou a dedicar-se aos quadrinhos e passou a focar nos mercados nacional e internacional. A primeira contribuição para o mercado americano veio com o ícone Vampirella.